DJ, DJW, porra Essa daqui é o nego do Fita, mandando pra elas Essa daqui é o nego do Fita, manda pra elas Vai descendo, vai subindo, rebolando, aquece a Pepeca Vai descendo, vai subindo, rebolando, aquece a Pepeca Esse aqui é o novo It, aqui no bar e de favela Esse aqui é o novo It, lá no sunguinho, manda Ela vai descendo, vai subindo, rebolando, aquece a Pepeca Vai descendo, vai subindo, rebolando, aquece a Pepeca Vai descendo, vai subindo, rebolando, aquece a Pepeca Essa daqui é o nego do Fita, mandando pra elas Essa daqui é o nego do Fita, mandando pra elas Essa daqui é o nego do Fita, manda pra elas Vai descendo, vai subindo, rebolando, aquece a Pepeca Vai descendo, vai subindo, rebolando, aquece a Pepeca Esse aqui é o novo It, aqui no bar e de favela Esse aqui é o novo It, lá no sunguinho, manda Ela vai descendo, vai subindo, rebolando, aquece a Pepeca Só vai descendo, vai subindo, rebolando, aquece a Pepeca Vai descendo, vai subindo Vai bolando, aquece a Pepe